Foi para essa multidão que o cantor Amado Batista se apresentou na noite da última quinta-feira em Rodrigues Alves. Entre as várias atrações que fazem parte da programação do aniversário da cidade, o show do cantor foi o mais esperado por diversas pessoas de todo Juruá e do estado vizinho no Amazonas. Keliane Saray vai de Guajará e diz que foi especialmente para curtir o show. Vim só para curtir o show mesmo, todo ano faço presença aqui, acho muito legal, muito bacana. E aí você estava na expectativa do show e imaginava que ia ter tanta gente assim? Não, muita gente, está excelente a organização, está muito boa. Selene Lourenço diz que saiu de casa cedo para assistir o show do seu ídolo, que ele é um artista prestigiado por todas as idades. Maravilha, vi para Rodrigues Alves o aniversário de 31 anos e a gente assistiu Amado Batista. Amado Batista é um cantor assim do porvão, que até hoje vive fazendo sucesso. Em 2012, Amado Batista se apresentou em Cruzeiro do Sul durante a Expo Acre Juruá, que aconteceu na Arena. Mais uma vez, ele provou que é o maior cantor de brega do Brasil e seus fãs não têm faixa etária. Ana Vitória chegou cedo para conhecer o cantor pessoalmente. Ele é muito bom, eu gosto muito das buscas dele. Tirar foto com ele, dar um abraço nele. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Estou correndo um grande perigo. Esta é a quarta vez que o cantor se apresenta na região do Juruá e sempre arrastando multidões. A expectativa de público, segundo o prefeito Jair Samorim, é de mais de 20 mil pessoas. Nós estamos esperando aí 20 mil pessoas aqui em Rodrigues Alves, nesse estádio. Já passei por lá agora, já vi que já está superlotando, já as filas são gigantescas, né? São quatro entradas lá e a nossa expectativa é superar aí todos os anos. E o Amado é sempre assim, atrai multidões. A entrada no local do show era um quilo de alimento não perecível, uma forma de unir o lazer com a solidariedade, como diz o vice-prefeito Nilson Magalhães. É para nós fazer as nossas ações sociais com as famílias carentes do município de Rodrigues Alves. Nós pedimos a compreensão, isso não é ilegal, porque quando se faz uma ação solidária, se procede assim, dessa maneira. E nós, por que não dizer que a gente também, aí na nossa juventude, éramos admiradores do Amado Batista. Eu creio que é um grande nome nacional e não sai de moda nem de linha, está atual ainda em nossos dias. O cantor iniciou pontualmente às 23 horas, horário marcado na programação. Mas ainda durante o dia, as pessoas já começaram a chegar no local, para ver o artista mais de perto. Com duração de uma hora de show, o artista embalou a multidão com grandes sucessos que perpetuam geração após geração. Cheguei cedo para garantir o melhor lugar. Vim para precisar os dois, né? Principalmente o show, que é o show nacional, que a nossa região acontece pouco. Todas, todas são boas, mas foi assim que era a melhor. Sou fã de todas as músicas dele. Qual a música eu mais gosto? Eu tive um amor. Eu tive um amor. Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Com sabor de saudade Com sabor de saudade Com sabor de saudade